Oi, tudo bem? Meu nome é Alex Moleta, sou arte-educador da Fábrica de Cultura Diadema. Eu oriento as trilhas e ateliês de cinema digital. Essa é uma atividade da programação de férias da Fábrica de Cultura. O nome dessa atividade é como gravar vídeos com smartphone. Para essa atividade você vai precisar apenas de um smartphone e do aplicativo de gravação Open Camera. Hoje nós vamos dar algumas dicas aqui de como você pode, utilizando o seu próprio celular, produzir vídeos com muito mais qualidade. Hoje em dia, principalmente com a pandemia, a gente sempre precisa produzir algum vídeo, fazer algum depoimento, de repente produzir uma vídeo aula, uma atividade. O vídeo hoje faz parte da nossa rotina do dia a dia. A primeira dica é, antes de você começar a gravar o seu vídeo, verifique a lente do seu celular. Muitas vezes a gente grava e de repente quando vai assistir a imagem, tá aquela imagem borrada, sem definição, fora de foco. E muitas vezes é porque a gente não limpou a lente da câmera antes da gente começar a nossa gravação. Se vocês repararem bem, a lente da câmera do nosso celular fica muito próxima aos dedos. A gente toca muito na lente e muitas vezes essa lente fica engordurada, suja. Então toda vez que você for gravar o seu vídeo, primeiramente, limpe a lente da câmera do seu smartphone. A segunda dica é você sempre procurar um local silencioso e bem iluminado antes de você poder gravar o seu vídeo. A luz tem que estar nas costas da câmera quando a gente for gravar. Se o meu celular tá aqui na frente, a luz ela tem que vir de lá pra cá, porque essa luz vai iluminar o meu rosto e ela não vai atingir a lente da câmera. Então aí você vai ficar com uma qualidade de iluminação muito melhor. Outra coisa também, procure manter uma certa distância do fundo do seu cenário. Olhando bem onde a gente tá aqui, eu tô gravando aqui próximo da câmera, o nosso fundo tá ao máximo pra trás. Então aí a gente ganha o distanciamento e cria um destaque em quem tá falando no vídeo. Nesse caso aqui eu estou usando uma iluminação aqui de frente e uma outra iluminação lá no fundo. Só pra vocês saberem, a iluminação do fundo é uma fita de LED pregada na base da mesa e uma fita de LED no teto. Aqui nós temos duas barrinhas de LED que tá me iluminando na frente. Assim eu consigo isolar a luz branca que tá iluminando o meu rosto da luz colorida que tá lá no fundo. E assim a gente ganha um destaque e o vídeo fica com uma qualidade estética bem mais harmoniosa. Outro detalhe também, quando você for gravar com o seu celular, procure gravar a uma meia distância pra você ter uma boa qualidade de áudio. Porque se você afastar muito o celular de você, você vai ficar distante do microfone do seu celular e aí você vai pegar um áudio com muito mais som ambiente e dá aquela impressão de eco, de voz distanciada. Se você puder deixar o seu celular no máximo a uma distância de um metro mais ou menos, a qualidade do seu áudio já vai ser bem melhor. Outra opção pessoal é vocês utilizarem o próprio fone de ouvido do celular. Os fones de ouvido que vem com o celular, eles possuem um mini microfone aqui ó. Quando você for gravar o seu vídeo, você faz o que? Coloca os fones de ouvido dentro da camiseta e deixa o microfonezinho aqui do lado e aqui você pluga na sua câmera pra você poder gravar o áudio utilizando o microfone do seu próprio celular. Assim você pode distanciar um pouco mais o smartphone de onde você está falando e obter uma qualidade de áudio muito melhor. E a próxima dica é a seguinte, se vocês forem gravar com o celular, procurem deixar o celular fixo em algum lugar. Se você tiver um tripé de fotografia, você pode usar um adaptador como esse, que é um adaptador para celular, que vocês podem encontrar em qualquer loja de acessórios para smartphone. Ou vocês podem utilizar um suporte como esse aqui, pra você prender o seu celular aqui. Aqui ele tem um ajuste de posição, então você consegue deixar o seu celular de frente pra você e ele vai ficar fixo em cima de uma mesa, de uma cômoda ou de alguma superfície plana onde você pode fixar o seu celular e poder gravar a imagem e ele ficar estável, com a imagem paradinha, sem ficar tremendo. Porque quando a gente grava com a mão, pessoal, a gente vai cansando, dependendo do tempo que demorar pra gravar, a gente vai cansando a mão, a mão vai tremendo, o braço vai caindo, então a gente fica com a imagem flutuante. Se você não quiser essa imagem flutuante no seu vídeo, até para ficar esteticamente mais bonito na hora da edição, você mantém o seu celular fixo, num tripézinho, como a gente prendeu o nosso celular aqui, e aí você mantém uma imagem muito estável, que vai melhorar muito na sua edição, tá bom? Quando a gente vai gravar um vídeo com o nosso smartphone, a gente precisa entender que o nosso celular vai deixar de ser um smartphone, vai deixar de ser um celular e vai se transformar numa câmera. Então a gente tem que tratar o nosso aparelho como se fosse realmente uma câmera. E nesse sentido, quando você for gravar um vídeo utilizando o seu smartphone, a melhor coisa que tem é você instalar nele um aplicativo de gravação de vídeos. Por quê? Porque o nosso smartphone, a câmera dele, geralmente ela vem configurada tudo em automático. Então você não consegue muito ajustar foco, exposição de luz, você não consegue ajustar quase nada, tudo já vem automaticamente ajustado para o seu celular, simplesmente para você pegar e gravar. Esse tipo de controle automático, acontece o quê? Quando você está gravando, o seu celular fica assim, ó. Você se movimenta, de repente muda a luz, você faz um movimento brusco na frente da câmera e o próprio foco automático da câmera tenta ajustar e aí você fica com aquela imagem que toda hora fica tremendo. Qualquer movimento que você faz, a câmera tenta ajustar na hora, tanto a exposição de luz, como o foco automático. Para isso não acontecer, a melhor coisa é você instalar um aplicativo de gravação de vídeos, onde esse aplicativo vai destravar os mecanismos da sua câmera e você vai poder gravar o seu vídeo com muito mais estabilidade e controle, tanto de luz, como de foco. E qual aplicativo nós podemos utilizar? Existe o aplicativo chamado Open Camera. Ele é um aplicativo de gravação de vídeo, com recursos bem profissionais e ele é totalmente gratuito. Esse aplicativo você pode baixar na plataforma do Google Play. Hoje nós vamos apresentar aqui uma versão de aplicativo para Android, tá bom? Vamos então conhecer esse aplicativo na tela do celular? Vamos para a tela. Bom, já estamos aqui pessoal com o nosso aplicativo Open Camera instalado aqui no meu smartphone. Aqui vocês podem ver que a gente tem um ambiente bem simples de trabalho, são poucos botões. Do lado esquerdo aqui ó, a gente tem aqui a parte de configurações, tá? Então aqui depois vocês podem ver e checar todas as configurações que vocês preferem usar aí dentro do seu smartphone. Nesse segundo botão a gente tem aqui alguns recursos de configuração ó, o ajuste automático, então eu deixo meu foco automático, tá? Então o próprio celular ó, ele está fazendo o ajuste de foco automático, tá? Então nesse caso aqui a gente deixa o foco automático. Se eu quiser passar o meu foco para manual, que a intenção de se usar um aplicativo de gravação e a gente poder usar manual, a gente vem aqui no Mzinho ó. Pronto, agora a gente já deixou o foco manual. Bom, se vocês prestarem atenção, agora a nossa caveira que tá aqui em primeiro plano, né? A nossa caveira mexicana que tá aqui em primeiro plano, ela tá desfocada e o nosso busto aqui atrás, ele tá um pouquinho melhor focado. Utilizando o foco manual, como é que a gente ajusta pessoal? Vem aqui, nesse pontinho aqui de baixo ó, ele vai dar um recorte na imagem e vai mostrar para você. Ó, a gente vai deslizando o dedo aqui e ele vai focando automaticamente ó. Acabei de focar a nossa caveira mexicana, agora o foco fica ajustado e se eu quiser travar esse foco, como é que a gente faz? Tem um cadeadinho aqui embaixo pessoal, a gente clica no cadeadinho, a exposição e o foco vão tá travado. Aqui agora ó, a gente mantém o próprio ajuste travado do foco. E a mesma coisa a gente pode fazer para exposição. Deixa eu abrir o cadeadinho. Agora a gente pode fazer a mesma coisa com a exposição. Clicando nesse quadradinho de mais ou menos, aqui a gente tem a exposição de luz do nosso smartphone. Aqui pode ver que ele está em automático, tá? Se eu quiser tirar o automático, eu clico aqui no Mzinho do lado ó. Pronto, agora a exposição também está em manual. Agora eu tenho aqui ajuste de ISO e ajuste de abertura aqui de exposição ó. Aqui eu posso controlar a abertura da lente da minha câmera e aqui eu posso controlar também o ISO ó. Aumentando ou diminuindo, eu vou aumentar ou diminuir a exposição de luz, tá? E aqui embaixo pessoal, a gente continua com o ajuste de foco ó. Se eu quiser o foco lá no meu mini busto ali ó. Prontinho, ajustei o foco no meu mini busto. Se eu quiser voltar o foco aqui pra caveira, eu venho aqui agora ó. Vou voltar o foco aqui pra caveira ó. Ajustar novamente o foco pra nossa caveira. Prontinho. Aqui não dá pra ver muita diferença porque os dois objetos estão bem próximos um do outro. Quanto mais distante os dois estiverem, eu consigo focar um e depois o outro e mudar o meu ponto de foco ao mesmo tempo. Tudo bem, ajustei a minha iluminação, ajustei o meu foco, eu clico aqui no cadeadinho, pronto. Exposição travada, o foco manual também travado. Então agora aqui pessoal ó, eu consigo fazer ó, faço movimentos aqui, o celular não tá mais abrindo e fechando, nem exposição e nem foco ó. Ele fica travadinho e ajustado, aí sim você pode fazer a sua gravação sem problema nenhum que o seu vídeo vai manter a mesma qualidade de luz e de foco, tá bom? O que mais que a gente tem aqui? Nós temos aqui do lado direito primeiro a câmera de selfie ó, eu mudando aqui, eu clicando aqui eu venho pra câmera de selfie e depois voltando aqui a gente volta a nossa câmera traseira. O botãozinho de câmera azul é o Rec e o Pause, tá? Então eu posso dar o Rec aqui ó, ele vai começar a gravar o nosso vídeo. Uma coisa muito interessante que esse aplicativo tem é o recurso de pausar a gravação, tá vendo? Tem um pause aqui em cima do Rec. Se eu clicar no pause ó, a gravação está pausada. Então eu posso mexer aqui, fazer alguma alteração, olhar o meu roteiro, eu posso parar a gravação, vi o que eu precisei ali, já resolvi o meu problema, eu posso voltar a gravar do ponto que nós paramos. Então a gente clica no play e pronto, ele continua a gravação aqui. Pra parar a gravação, simplesmente aperta aqui no botãozinho vermelho, pronto, o arquivo de gravação, ele vai pra uma pasta que o próprio Open Camera vai abrir dentro da sua biblioteca do celular, tá bom? Esse outro botãozinho mais escurinho aqui, é o botão de fotografia. Então aqui você clicou, vai funcionar como uma câmera fotográfica e você vai ter os mesmos ajustes que você teria na câmera de vídeo aqui. Nós temos também o recurso de Zoom, tá? Aqui ó, esse outro botãozinho aqui, é um Zoom que a gente pode abrir e fechar o enquadramento da nossa cena. Espero que essas dicas ajudem vocês a gravarem vídeos com muito mais qualidade de harmonia e de composição de imagens. Se você gostou, já dá um like aqui embaixo, se inscreva no canal do Fábrica de Cultura e ative o sininho para receber novos vídeos da nossa programação de férias. Então é isso pessoal, ficamos por aqui e até mais!